Oi, oi pessoal! Meu nome é Bia Stiger e como vocês viram aí no título do vídeo, ou não, hoje eu vim organizar os meus cadernos inteligentes para 2024 com vocês. Eu curso Psicologia e Administração e em ambos os cursos eu estou no último ano. Resolvi utilizar os meus cadernos inteligentes e, na verdade, eu vou estar reutilizando os dois, porque esse caderno que eu estou abrindo com vocês é de 2020, de quando eu iniciei a faculdade, e o outro eu comprei em 2023. Para fazer as divisórias eu vou utilizar essas folhas em branco, que são do próprio caderno. Eu comprei as folhas para repor, porque como eu uso esses cadernos há alguns anos, as folhas haviam acabado, né? E não, eu não vou utilizar essas divisórias que já vêm no caderno inteligente, eu vou fazer uma coisa mais criativa do meu jeito. E aí, caso uma hora eu queira voltar a utilizar, eu volto, né? Para fazer as divisórias eu vou utilizar esses post-its aí, que são um tamanho grande, cor pastel, e essas canetas. Essa aí é a Sign Pen, da Pentel, perfeita. A Jelly Roll 1.0, na cor branca, que eu também amo para fazer detalhes nos títulos. A Bic Fine, que parece muito mais tabilo, né? A Faber Castel Ponta Cônica, nas cores preta e cinza claro. E não poderia faltar a minha lapiseira, que é a Unicuritoga 0.7. Essas são as matérias que eu vou cursar nesse período, Então, eu vou passar tudo para o caderno, vou fazer um esboço com a minha lapiseira para não acabar estragando a folha, né? Porque essa folha aí, cara... Em Psicologia, eu vou ter quatro matérias e uma estágio. Então, essa aí foi a capa da primeira matéria, o esboço, pelo menos, né? E eu já deixei esse esboço pronto em todas as outras três matérias para eu já deixar tudo certinho e depois só ir passando com a outra caneta por cima do tracejado, né? E sério, gente, parece que foi fácil, mas demorou para eu fazer isso aí. E isso aí foi tudo a mão livre, tá? Por isso que vocês vão ver que tem bastante coisa torta, não liguem. Eu espero que vocês não liguem, porque eu vendo o vídeo, estou ficando horrorizada. Vocês podem ver, eu fiz a maior parte com essa canetinha ponta cônica da Faber e o restante com a Pentel Sign Pen, que é a brush, né? Perfeita. Eu amo muito ela, gente, eu uso ela para todos os meus títulos. Exatamente, só essa canetinha preta aí, ó, já dá para fazer muita coisa. E aí, para finalizar, eu fiz só os detalhes com outras canetas, né? De cores diferentes, grifatestos. E aí, eu priorizei fazer da cor que é o color code, né? Como vocês podem ver, eu vou dividir cada matéria com uma cor de pochete e essa vai ser a cor que eu vou utilizar para todos os detalhes que eu for fazer nas anotações dessa matéria, basicamente. Essa é a matéria de teorias e técnicas psicoterápicas gerais e eu vou ter ela na segunda-feira à noite na faculdade, presencialmente. E eu ainda não sei muito do que se trata, né? Vou falando com vocês ao longo dos esterevlogs que eu for gravando para falar um pouco mais para vocês sobre o que eu estou achando, sobre como é a matéria. E acredito que vai ser algo um pouco mais específico, né? Como eu estou nos períodos finais da faculdade. Para complementar, então, eu escrevi na pontinha do pochete o mesmo nome que está aí, escrito grande na capa. E fiz só na pontinha porque essa é a parte que vai ficar para fora, que vai ser onde eu vou conseguir visualizar e já abrir na página certa da divisão de cada matéria. Eu escrevi só gerais em letras, em lettering, né? Porque era o mais importante. Porque, como vocês vão ver aí, eu tenho uma outra matéria que é teorias e técnicas psicoterápicas, só que aí essa matéria já é específica do meu estágio, que aí já é voltado mais para a minha bordagem e tudo mais. Para fixar esse pochete, eu utilizei essa cola em fita, porque senão isso iria acabar saindo a qualquer momento. Quando eu fechasse o caderno, já ia sair. Então, eu passei bastante dessa cola para finalizar. Refiz a parte do título que o pochete havia tampado e finalizei fazendo um sombreado com a canetinha ponta cônica da Faber-Castell, só que o outro lado, que é a parte cinza, né? Estou prevendo que essa caneta vai acabar rapidinho, gente, porque são as duas cores que eu mais uso. Tenho certeza que logo, logo já não vai ter mais nada. Fechar com chave de ouro, passei esse grifo a texto pastel na cor rosa da Faber-Castell também e fiz alguns detalhes no título. Bem simples, porque eu já achei que já estava demais para o meu gosto. Confesso que eu tinha me programado para fazer uns títulos bem mais simples, só que quando eu olhei o tamanho do título das matérias, não teve como, gente. Eu fiz uma coisa mais elaborada sem nem perceber. Eu queria fazer uma coisa bem mais simples mesmo, só com lettering. E teorias e técnicas psicoterápicas gerais vai ser rosa. Agora vamos para a próxima matéria, que é a que eu falei específica da minha abordagem. Ela é correlacionada ao estágio, então por isso eu não fiz uma matéria específica para o estágio, porque eu acho que essa aí já vai ser suficiente. São as teorias e técnicas psicoterápicas especiais. Exatamente, o título é quase igual. Utilizei novamente a minha caneta da Faber-Castell Ponta Cônica Preta, perfeita, estou amando ela. E aí para fazer a parte de baixo do título, para não ficar igual o outro, eu utilizei a minha Fine Pen da Bic, perfeita, cor preta. E a letra ficou um pouquinho mais fininha, assim, deu uma diferenciada do outro título. Eu confesso que eu gostei mais desse do que daquele. Contar um pouquinho para vocês, eu estou no oitavo semestre de psicologia, e é esse ano que começa o estágio específico na clínica da faculdade. Nesse primeiro estágio na clínica, a gente vai fazer somente triagens, e aí no próximo a gente realmente vai atender. E conforme eu for passando por essa experiência, eu volto aqui para contar para vocês um pouquinho sobre como foi. E esse é o momento que, pelo menos em mim, começa a dar aquele friozinho na barriga, porque a gente sente que realmente a gente já está dentro da profissão, iniciando, né, claro. E é muito bom isso, mas ao mesmo tempo dá aquele medo, sabe? De como vai ser, do que esperar. Você que está pensando em começar a faculdade de psicologia, mas ainda não tem certeza, comenta aí no vídeo, que eu posso estar fazendo um vídeo explicando, né, a minha experiência, como foi. Tudo sobre a faculdade mesmo, como que foi para mim, desde que eu iniciei lá em 2020. E para quem me acompanhou aí no canal também, tem vários vídeos, mas eu não falo muito especificamente sobre a faculdade. Mas tem algumas pessoas que pediram, e caso vocês queiram, eu posso estar fazendo, então, um outro vídeo explicando melhor, né, sobre tudo, como é. Como eu disse, eu estou nos últimos períodos, por isso que eu já estou fazendo os estágios. Mas no início a gente também tem outros tipos de estágios. Em várias áreas diferentes, onde a gente pode entender melhor sobre a atuação do psicólogo em cada área, e conseguir realmente escolher o que a gente quer seguir, né, é óbvio que isso não é definitivo, mas os estágios dão uma base ótima de conhecimento para a gente conseguir entender a atuação e vivenciar a prática, que é tão importante quanto os conhecimentos teóricos que a gente aprende dentro da sala de aula na faculdade. Agora, voltando para a capa, eu escolhi a cor roxo para essa matéria, porque eu acho que vai combinar super. Eu fiz esse risquinho para conseguir ver até onde eu poderia escrever para ficar exatamente do tamanho desse outro, e deu super certo. Olha como vai ficar bonitinho, gente. Sério, eu estou amando fazer desse jeito. Eu sei que não é muito durável, porque são papéis super fininhos, esses post-its, né, e acabou tampando uma parte enorme do título. Ai, que raiva, gente, tive que refazer tudo. Mas tudo bem, faz parte, né. Eu sei que não vai durar muito, só que assim, também essa matéria é só para, tipo, uns quatro meses. Eu acho que eu vou conseguir conservar ela por esse período, e aí depois eu vou guardar ela na pastinha, certinho, igual eu faço com todos os outros resumos. E assim, eu espero, né, gente. Finalizando essa matéria aí, olha que fofa que ficou no roxinho. Acabou que uma parte está ficando por cima do pochete, mas eu achei que ficou legal dessa forma também. E essa matéria eu vou fazer online. Indo para a próxima matéria, que eu estava louca desde o início da faculdade para ter, porque eu acho que é uma parte, uma área da psicologia super diferente. a atuação, eu nunca tinha pensado antes de eu entrar na faculdade, e hoje eu vejo que ela é super necessária, que é a psicologia hospitalar. Eu sabia que eu ia ter ela nos últimos anos, e enfim, a hora de eu fazer essa matéria chegou. Eu fiz essa capa aí, bem diferentona do que as outras. Fizei essa brush um pouquinho mais grossa, maior, né, porque eu achei que aquele ia ficar muito pequenininho, muito fininho, e só porque eu queria fazer um título super simples, né, gente. Ah tá, alguém acredita? Confesso que o lettering não ficou muito bom, porque eu não sou muito boa em fazer lettering com letras grandes, até por isso que eu não faço muito no meu caderno. É, mas dá para o gasto, né. Eu esqueci de falar, mas acho que vocês perceberam, sempre que eu termino de passar a caneta, eu venho apagando com a borracha, o esboço que eu tinha feito da lapiseira, porque às vezes acaba saindo um pouco da linha, né, e acaba não tampando. Aí eu fiz alguns detalhes com essa caneta branca aí, a Jelly Roll, que ela é incrível, sério, ela fica muito branquinha. Até em papel branco, assim mesmo, quando a gente passa em cima de um título preto, ela pega super bem. E utilizei a minha lapiseira para fazer tipo um sombreadinho aí embaixo, e finalizei com a canetinha cinza da Faber-Castell, de quebra, né. Para essa matéria eu utilizei a cor verde, eu peguei esse pochete aí, e fiz novamente a marcaçãozinha que eu falei para vocês, para o título ficar do mesmo tamanho. E aí eu escrevi só hospitalar, porque não tinha espaço para escrever o nome completo da matéria, e assim já vai ser o suficiente para eu entender. Eu colei ele um pouquinho para trás do outro, para dar para eu colar o nome das quatro matérias. Virei a folha para ver se tinha ficado do tamanho certinho, e depois que eu conferi, fui lá e passei a cola em fita, porque depois que passa essa cola, a gente não tem mais volta. Sério, ela cola super bem. Peguei essa Moodleiner verde, que eu super queria utilizar ela nesse semestre, eu acho essa cor linda, e passei por cima, né, para dar um tonzinho de verde diferente, e finalizei com alguns detalhes no outro título. Com relação às matérias que eu vou cursar em administração e as capas, eu posso estar fazendo um outro vídeo aqui no canal para vocês, caso vocês queiram, para mostrar, porque senão esse vídeo iria ficar muito grande. Fiz alguns coraçõezinhos de volta do título, e foi assim que ficou. Indo para a próxima matéria, e última, que é a psicopatologia. Há muito tempo eu estou esperando para fazer essa matéria, ela tem um e dois, e essa que eu vou fazer é a um, porque ela não encaixava na minha grade em nenhum semestre, e esse semestre finalmente eu consegui puxar ela. Estou muito ansiosa para estudar a sua psicopatologia, e vamos falar um pouquinho para vocês sobre essa matéria também, conforme eu for estudando. Fiz o título aí, esse aí sim ficou bem diferente dos outros, fiz em preto com a canetinha da Faber-Castell Ponta Cônica, e depois fiz um sobreado com a parte cinza da mesma caneta, e para finalizar na parte de baixo, eu dividi a palavra em duas, porque não ia caber, então em cima eu escrevi psico, e embaixo patologia. E na parte de baixo eu fiz um lettering com a mesma caneta que eu já utilizei nos outros títulos, que é a sign pen, da Pentel. Fiz um sombreado aí na parte de lettering também, e finalizei com essa cobrinha aí embaixo, com a lapiseira mesmo, que eu amo fazer dessa forma. E essa matéria vai ser na cor laranja, assim, laranja, gente. Eu achei que combinou com a paleta de cores das outras matérias, então foi com ela mesmo que eu fiz. Olha que fofinho que ficou. Ficou duas tonalidades diferentes, porque a parte de cima eu utilizei o marca-texto da Faber-Castell, e essa parte de baixo, que foi tipo um sombreado, eu utilizei a Mildeliner. O nome dessa matéria eu também precisei abreviar para caber no post-hit, porque senão não ia dar no espaço que tinha sobrado, eu não administrei bem o espaço, confesso. E ficou assim. Eu confesso que eu gostei bastante da forma como ficou, passei novamente a cola em fita para fixar bem, não sair. E, gente, eu gostei da forma como ficou, não era como eu esperava, eu esperava fazer um título bem, mas sim, não tão grande. Mas eu gostei da forma como ficou, olha só. Acabou que ficou meio mal administrado esse espaço aí, e tudo mais. Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo meio que de teste, a primeira vez que eu faço a capa das matérias assim, e eu confesso que eu gostei bastante de fazer eu mesma, foi bem relaxante. E se vocês querem que eu faça um vídeo igual a esse, deixem nos comentários o que vocês acharam também. Espero muito que vocês tenham gostado, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.